Você tá gostando da festa? Não, tá achando muito estranho, não tem comida nessa festa, não tem nada, entendeu? O que é a comida? Eu vim aqui pra comer. Entendi, tá sem comida no Leblon? Não, não tem nada no Leblon. Entendi, olha... Eu vim aqui pra comer. Entendi, isso é desculpa, tá? Porque o serviço aqui na Zona Norte realmente não é culpa minha. Eu já sei, eu vou misturar a minha vida que é pra eu não ficar bêbado. Narcisa, querida, é melhor a gente ir indo, porque essa festa aqui está muito decadente, cheia de gente bêbada. Vamos, vamos agora. Como é isso, ingressa? Pois é, vamos embora. Vamos lá pra outra festa. Vamos lá pra outra festa, que eu amo festa. Tchau, tchau. Para de pegar minhas coisas. Eu já fui embora. Narcisa, meu amor, cheguei. Cadê a Narcisa? Você chegou e ela foi embora, o Hebe Camargo, com problema de tiroides. Eu não acredito, babaca. Por que você não me avisou? Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. Eu vou passar, mamãe. Eu já fui embora, eu já fui embora. Eu já fui embora. Eu já fui embora. Eu já fui embora.